Deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. ...para os trabalhadores submetidos a danos da sua saúde. Submetidos a danos de sua saúde por exposição a agentes perigosos, químicos, biológicos, físicos. E esta aposentadoria, que hoje lhe garante um tempo de contribuição, é praticamente uma aposentadoria só por tempo de contribuição. De 15 anos, 20 anos e 25 anos, sofre um impacto com o relatório final aprovado aqui, onde foi criado idades mínimas para cada uma dessas faixas de 55, de 58 e de 60 anos. E além da criação de uma idade mínima, que somada ao tempo de contribuição, faria uma pontuação, se cria uma regra de transição mais danosa ainda, mais cruel ainda, a vida do trabalhador submetido a danos de sua saúde. Essas regras que anualmente aumentam em um ano a pontuação, podem levar um gari, por exemplo, que tem 25 anos de contribuição, até que trabalhar aos 71 anos de idade, cheirando o chorume, contaminando os seus pulões, para se aposentar dentro da sua categoria. Ou um mineiro de subsolo, até que trabalhar até os 66 anos de idade, submetido a danos irreparáveis da sua saúde. O trabalhador brasileiro, nesta categoria, teria que fazer a escolha de Sofia, ou submeter-se a risco maiores à sua vida. Ou renunciar ao tempo trabalhado e reiniciar uma atividade produtiva em outra categoria de trabalho. Ora, isso é absolutamente perverso. Eu quero apelar ao relator, ao secretário nacional da Previdência, ex-deputado Rogério Marinho, que possamos controlar o nível de malvadeza contra o trabalhador brasileiro. Essa faixa é uma faixa pequena de trabalhadores. O deputado Molon pesquisou e me dizia que, este mês de janeiro, apenas 150 trabalhadores foram aposentados nessa circunstância de aposentadoria especial. Se nós fizermos o conjunto do ano, não chegaremos a 2 mil trabalhadores. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não é possível que nós não tenhamos sensibilidade aos que trabalham com radiologia, deputado Sola. Que vossa excelência sabe que tem a maioria homens nesses trabalhos em geral, que muitos ficam inférteis, submetidos às radiações daquele trabalho. Não é possível que esta casa não tenha sensibilidade para o entendimento que a economia tem que servir à garantia da vida do ser humano, do trabalhador. Que o trabalho é um valor, é um ativo de uma nação. Ninguém nunca viu falar em um economista escrever um compêndio sobre a aritmética dos números e sobre o dinheiro, mas se escreve sobre a riqueza das nações, sobre os ativos de produção de uma sociedade. E nesses ativos, a força do trabalho é um ativo fundamental. E é por isso, senhor presidente, que em defesa da vida dos trabalhadores, submetidos a condições insalubres, é que o nosso partido oferece esta possibilidade de retirar a regra de transição, que torna esta relação entre aposentadoria e tempo de trabalho uma das relações mais perversas, uma das maiores maldades que essa reforma da Previdência fará com o nosso. Tato Celso Sabino.